Um prejuízo aí que já passa dos 100 mil reais, é um prejuízo realmente muito grande, essa quadrilha que tentava aí com empresas falsas conseguir burlar o sistema. Eu tô aqui com o delegado que vai falar com a gente agora, doutor, é realmente um esquema muito grande, eles tentavam com essas empresas falsas desviar o foco ali, tentando também botar a culpa desse débito do ICMS em outra pessoa que na verdade nunca existiu. Boa noite. Boa noite Fred, boa noite Silvia e a todos. Na verdade são 100 milhões de reais, né? Ah, é porque eu não tô acostumado com muito dinheiro assim, não? É muito dinheiro mesmo, até pra gente que tá trabalhando nessa área, espanta com o volume de recursos sonegados e a operação iniciou com a informação do fisco de uma empresa que já havia sonegado 22 milhões de reais. Com isso, iniciou a investigação e percebeu que na verdade a empresa não existia, era uma empresa de fachada e na verdade era um esquema criminoso criado para emitir notas fiscais de empresas de fachada e com isso escoar, vender os grãos do estado de Goiás para outros estados. A polícia hoje então cumpriu esses mandados, foram sete mandados de prisão expedidos, 29 de busca e apreensão e com essa primeira fase nós vamos agora identificar quem são de fato os produtores rurais que se utilizavam dessas empresas de fachada para vender os grãos sem o recolhimento do ICMS. Olha Silvia, pra você que tá em casa aí, pra ter noção, esses mandatos foram cumpridos em Lusiânia, Senador Canedo, Aparecida de Goiânia, nós temos aqui os nomes de Tumbiária, Nerópolis, Cachoeira Dourada, Cuiabá no Mato Grosso e também Brasilândia também no Mato Grosso, Xinguara no Pará, Conceição do Araguaia, Pará, Marabá, Pará, Santa Rosa do Tocantins no Tocantins e também no Distrito Federal. Vou começar agora com o auditor, pedir pra gente trocar aqui rapidinho pra gente conversar sobre isso. É um montante que até mesmo pra vocês chega a assustar, porque é um esquema realmente muito grande de um desvio aí que deu prejuízo ao erário público. Boa noite Fred, boa noite Silvia, obrigado pelo convite. Então Fred, realmente é uma fraude muito sofisticada, né? A produção goiana, que hoje nós somos o terceiro ou quarto país em produção de grãos, que essa fraude dá uma evasão acima de 400 mil toneladas, 400 mil toneladas de grão que saíram do estado de Goiás acobertado por notas fiscais de empresas noteiras, né? O que é empresa noteiras? Só pelo nome a gente se identifica. É uma empresa que só emite nota. Ela não compra, ela não vende. Ela coloca o seu papel pra acobertar a saída de grão de produtores rurais. O que representa um prejuízo como esse pro estado? Fred, esse montante que o doutor Januário acabou de falar em torno de 100 milhões, ele é um cálculo preliminar. Na realidade, as auditorias que a Receita Estadual ainda vai prosseguir, é um montante ainda que a gente... Pra se ter uma ideia, essas sete empresas movimentaram quase 500 milhões de reais. Nossa, é um prejuízo muito grande. Dessas sete empresas, cinco empresas, os sócios são beneficiários de auxílio emergencial do governo federal. Meu Deus do céu. Pra se ter uma ideia. E essas cinco empresas, desses cinco sócios, movimentaram mais de 200 milhões. Então, é uma operação ainda preliminar. Nós vamos ter outras sequências em que o montante ainda tá... A gente não estima ainda. Olha, Thay, deixa eu agradecer. Pode abrir nos dois aqui, agradecer tanto ao delegado como também ao auditor. Porque, assim, Silvio, nós estamos falando de um dinheiro que foi desviado do nosso Estado em ICMS. E agora, claro, como disse o auditor e o delegado, essa operação continua pra que a gente possa se ver se mais pessoas estão envolvidas. Eu já vou encerrar a entrevista com vocês, mas antes eu queria que um dos dois respondesse. Eu sei que não é da alçada de vocês, mas, assim, o ICMS, a título de investir nas coisas pro povo, o que é investimento do ICMS, por exemplo? O investimento do ICMS, o ICMS é o principal tributo do Estado. O Estado não sobrevive sem o ICMS. O ICMS é que supra as escolas, que supra a educação, que supra a saúde. E veja bem, pelo montante que tá sendo tonegado, né, o FISB está indo atrás de recuperar esses recursos pra que seja invertido, suprir o Estado das suas políticas públicas.